Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Vamos aqui falar do Benfica. O Benfica deu um treino aberto, onde teve 25 mil pessoas, portanto, espetacular, 25 mil pessoas a assistir a um treino. É algo quase inédito na Liga Portuguesa, portanto, só o Benfica é que consegue fazer estes feitos. Portanto, parabéns ao Benfica e parabéns aos adeptos benfiquistas por este apoio logo no início desta pré-época. O Benfica fez um jogo de treino dividido em 4 partes, sendo que cada parte teve 15 minutos. A equipa onde teve os jogadores que previsivelmente serão titulares deu uma autêntica cavazada à outra equipa, ganhou por 4-0. Mas aqui, mais do que o resultado, o que importa é o comportamento dos jogadores em campo, o comportamento dos jogadores no treino, o comportamento dos reforços e também verificar o estilo de Roger Smith no banco de suplentes. Portanto, vamos aqui começar por analisar os destaques do jogo. Para mim, David Nersson é um dos destaques do jogo. Fez uma exibição que demonstrou qualidade técnica, portanto, por vezes, a bola não se chegava nas melhores condições, ele conseguia recensionar a bola e dar continuidade ao lance. Demonstra um entendimento com o Gilberto, portanto, ele tem muito pouco treino e já demonstra intrusamente com os seus colegas, o que, de facto, é um atestado de qualidade. Porque um jogador, quando chega e consegue-se intrusar com os seus colegas, facilmente é porque tem qualidade. Portanto, é quando tu chegas a um trabalho, se tu fores um bom profissional numa área qualquer, se tu fores muito bom, tu chegas lá, mesmo que não conheces os teus colegas, consegues intrusar-te bem. E é o caso de David Nersson. Para além disso, ele teve uma jogada que partiu dois jogadores, que foi o Diogo Moreira e Martineto, que foram completamente rasgados pelo David Ners, e foi um momento de alvação no estádio. Portanto, estes 25 mil espectadores vibraram com este jogo de treino. Outros reforços também, vamos aqui analisar outros reforços. O Bá, que é o defesa direito do Benfica, que eu muito elogiei, mas, de facto, tenho que reconhecer que ele neste jogo de treino não demonstrou ainda a sua qualidade. É um jogador que demonstra capacidade física, demonstra alguns rasgos, mas nota-se claramente, lá está, neste caso, nota-se claramente falta de intrusamento com o resto da equipa, nota-se timidez, tive um pouco discreto, mas esperamos que ele melhore. Portanto, aprendas o primeiro jogo, um jogo de treino, um jogo entre colegas, e é normal que estes jogadores que estão agora a chegar ainda não consigam demonstrar toda a sua qualidade. Leva o seu tempo, vamos ter paciência. Eu acredito no Alexander Bá, acredito que possa ser a solução para a lateral direita, mas ele neste jogo de treino ainda não demonstrou aquilo que é capaz de fazer, o que é normal. O outro reforço que o Benfica adquiriu foi o Ristik, que foi lançado após a primeira pausa, demonstrou timidez também, alguns erros defensivos, mas melhorou completamente no segundo, portanto, com o decorrer do tempo, foi melhorando. Foi melhorando, foi soltando e até já aparecia por vezes no ataque. Mas, mesmo assim, ainda é muito inferior, no meu entender, ao Grimaldo. Referi também que o Grimaldo recebeu uma assobiadela monumental e, muito bem, eu já vos disse aqui que, para mim, o Grimaldo, caso não seja vendido, a prioridade é vendê-lo. Se não for vendido, para mim, fica no plantel, integra o plantel, até ao final do contrato. Caso se renove, tudo bem. Se não renovar, mantém-se até ao final do contrato, porque é um ativo que não pode ser descartado assim de um momento para o outro. O ideal seria o vender. Se não o vendermos, renovar. Se não o renovar, contratar um jogador melhor do que ele. Se não contratarmos um jogador melhor do que ele, temos que manter. A não ser que ele faça outra vez porcaria. E aí, então, corta. Mas acho bem que seja assobiado pelo ver que os adeptos benfiguistas não estão aqui para brincar. Portanto, uma coisa não invalida a outra. Uma coisa que eu estou a dizer não invalida a outra. A subiu-se, sim, senhora, deve ser assobiado nesta pré-época para sentir a pressão para entrar com garra e com nervo quando forem jogos a sério. Continuando pelos esforços. Outro jogador que chegou foi o Musa. Foi azarado, portanto, lesionou-se. Mas, mesmo assim, antes de se lesionar, frente a frente com o Samuel Soares, permitiu a defesa do Samuel Soares. Ou o Samuel Soares, no caso, defendeu brilhantemente. Também podemos encarar por aí. Mas esteve duas vezes à frente do guarda-reiros, mostrou-se perdulário. O Musa. Esperemos melhor. Esperemos que ele, que esta lesão não seja um sintoma para uma época má. Esperemos que ele recupere, que esta lesão não tenha sido nada de grave, que tenha sido apenas um toque, e que ele regresse, e que regresse em bom nível. Basicamente é isto. Acho que não vale a pena estarmos aqui muito tempo neste assunto. Ah, te referi também que o Roger Smith demonstrou-se, aparentemente, é um treinador discreto. Portanto, está discreto em campo. Em campo não, no banco está discreto. Vai dando algumas indicações que ele considera útil, mas é um estilo completamente diferente daquilo que nós estamos habituados. E eu acho que pode funcionar. Acho que pode funcionar. Um estilo mais discreto, mas o que importa, independentemente do estilo, é o Benfica ganhar. Com um estilo mais discreto ou menos discreto, o que importa é ganhar. Também está um jogo de treino, não é propriamente um ambiente de estádio, não é propriamente um ambiente... Ambiente de estádio, até foi porque teve 25 mil espectadores, mas não é um ambiente competitivo, e quando for num ambiente competitivo podemos ter uma noção melhor de como é que o Roger Smith no banco. Mas para mim, pessoalmente, tanto me faz, se ele seja assim, ou sabe o que interessa é o Benfica ganhar. E, portanto, os golos, também te referi os golos, não vou estar aqui a editar a equipa, senão fica muito maçudo o vídeo, mas posso-vos dizer quem marcou os golos. O primeiro gol foi por Henrique Araújo, excelente jogada, Rafa, uma arrancadela, parecia uma mota e faz uma assistência espetacular para o Henrique Araújo, portanto gostei também do Rafa. O outro foi o João Mário, de penalti, João Mário Biza, de penalti, e António Silva marca o último golo para a equipa dos jogadores que tiveram mais jogadores titulares. Portanto, parabéns por este jogo de treino, não é? E te referi também que o João Mário fez uma boa exibição, foi consensual que o João Mário fez uma boa exibição, demonstrou qualidade, sendo o cérebro da equipa, o cérebro da equipa fez passos de qualidade e vamos ver se o João Mário não terá aqui uma nova vida com o Roger Smith. Bom, passando à frente, pronto, como vocês sabem, o João Vítor foi assegurado, o Benfica ultrapassou o Porto e muito bem, porque o Porto já nos estragou vários negócios. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Lisandro López, que era um jogador que eu na altura queria muito que viesse para o Benfica e não veio, entre outros, inúmeros jogadores, é tantos que nem vale a pena estarmos aqui a dizê-los todos, não é? E portanto, o Benfica estragou o negócio ao Porto, adquiriu o João Vítor, eu já vos falei como é que foi o negócio, não vou estar-me aqui a repetir, vou-vos apenas dizer as estatísticas do goal point em relação ao João Vítor. Portanto, há aqui um fator que de facto é preocupante, que é o facto do jogador não ter golo. Ele praticamente não tem golos nus na sua carreira enquanto central. No central do Benfica tinha-se um central goleador. Toda a gente se lembra do gol que o Luizão marcou em 2005 ao Sporting, com o Ricardo parecia um patinho, a bola passou-lhe nas mãos e o Luizão foi lá com a cabeça um gol limpinho a dar-nos o campeonato. Não foi esse jogo que nos deu o campeonato, mas nos alavancou para o campeonato. E portanto, nós precisamos de centrais que marquem golos. O João Vítor tem que trabalhar muito nesse setor ofensivo porque ele é um jogador que tem qualidade, é um jogador rápido, tem características únicas quase para um central porque é alto e é rápido. Portanto, um jogador normalmente quando é alto não é muito rápido e ele é. Então, poder de aceleração positivo também. No entanto, tem que melhorar essa vertente ofensiva. Quanto aos dados do golpoint, ele tem 87% de passos certos, 108% de duels zéreos ganho, perdeu 13% de duels zéreos, passos longos, também tem que melhorar, tem apenas uma taxa de 51% de passos longos, ou seja, metade dos passos longos que ele faz falha. Sendo que a sua principal função é defender, parece-me que estas características do golpoint são positivas. No entanto, tem que melhorar, lá está o aspecto ofensivo, conseguir marcar golos, conseguir cabecear melhor uma bola em termos ofensivos. Em termos defensivos, ele tem um bom jogo aéreo, em termos ofensivos, aparentemente, pelos números, não tem assim um muito bom jogo aéreo porque é diferente tu defenderes, tu estás a defender um lance aéreo do que propriamente a atacares. São conceitos diferentes. Mas vamos avançar, não vamos estar aqui a perder muito mais tempo com este jogador que é um jogador de qualidade que eu aprovo a sua contratação. O Benfica, salvo erro, ainda tem 27, tem, onde é que eu ia? Não era aqui, pá. Ah, o Benfica tem, atenção, tem 28 jogadores, sendo que ainda falta Odisseias, Otamendi, Vertoga, Tarabo, Gonçalo Ramos e Aramchuk. Portanto, temos um plantel extensíssimo. 8 de julho o Benfica comprometeu-se a fazer um corte grande no plantel. Portanto, até lá temos que nos livrar de forma, estou a dizer isto, sem qualquer respeito pelos jogadores que vão sair, mas temos que nos livrar dos sustentários. E nesse sentido surge a notícia do jornal A Bola que replicaram uma notícia do Futmax ao VRS que diz que o Galatasaray quer 4 jogadores do Benfica. Florentino, Pizzi, André Almeida e Seferovic. Sendo que o negócio Pizzi e Seferovic é diferente do negócio de Florentino e André Almeida. Pizzi e Seferovic aparentemente estão a ser negociados em conjunto e estão mais perto de se concretizar esse negócio. Faz-me um bocado confusão esta notícia uma vez que o Pizzi fez uma época negativa na Turquia, mas obviamente que eu aprovo a saída do Pizzi. Tenho muito respeito pelo Pizzi, fez um excelente trabalho no Benfica, inclusive foi muito aplaudido no estádio, foi muito aplaudido no jogo de treino. No entanto, acho que o ciclo do Pizzi terminou, tenho o máximo respeito pelo Pizzi, mas aprovo a sua saída e portanto espero que este negócio se concretize. A notícia não refere valores, acredito que o Seferovic por notícias anteriores possa se fazer um negócio entre 8 a 10 milhões. Pizzi, talvez um pouco menos. Em relação ao Florentino e André Almeida, não sei, não consegui apurar como é que seria feito o negócio, com certeza que o André Almeida poderia ser por um valor baixo, mas o Florentino já não. Efetualmente o Florentino por um empréstimo ou por um, porque eu não estou a ver, o Galatasar vai dar 10 ou 15 milhões pelo Florentino, portanto acredito que o Florentino saia por empréstimo, mas isto é apenas a minha crença, não estou baseado em notícia nenhuma, se vocês tiverem alguma informação que eu não tenha, digam-me ou mandem-me um mail que eu agradeço a eleição a esse assunto. O Gabriel tem interesses do Flamengo e do Botafogo, aqui o que está a atrasar o negócio é o Benfica que está a pedir 5 milhões de euros e nenhum dos clubes quer pagar esses 5 milhões de euros, portanto o mercado no Brasil abre dia 18, a dia 18 deste mês salvo erro, portanto o Flamengo e o Botafogo têm tempo para incentivar negociações por este jogador e vão arrastar o processo. Eles não querem pagar 5 milhões, o Benfica não quer abdicar dos 5 milhões, vamos ver em que é que vai dar, acredito que até dia 18, que é o dia da abertura do mercado brasileiro, as coisas se resolvam. Em relação ao André Horta, o negócio, o Benfica quer fazer o negócio da seguinte forma, 12 milhões mais Diogo Gonçalves e Gil Dias, 50% do passo cada um deles, o Braga quer um morato, mas eu posso-vos aqui assegurar que o Braga está nestes termos e nestas condições. O Benfica quer está disponível para negociar um morato, mas por 20 milhões de euros, portanto, o Braga pode esquecer que isso não vai acontecer. O que pode acontecer é o Benfica ceder o morato a título de empréstimo. Apá, agora estou aqui a receber mensagens no alto frio que estou a fazer o vídeo. Agora, desconcentremos, já vou-te responder, minha querida. Agora vamos aqui continuar no... É que eu estou a falar com vocês, estou a gravar pelo telemóvel, estou aqui a receber só mensagens, até já me desconcentrei. Bom, repetindo, Diogo Gonçalves, Gil Dias, 50% do passo de cada um deles, 12 milhões é o que o Benfica quer pagar ao Braga por Ricardo Horta. Ricardo Horta, exatamente, já ia dizer André Horta, Ricardo Horta. O Braga quer o Gil Dias e o morato. 50% do passo de cada um deles, mais 12 milhões, obviamente que isto não vai acontecer. O que pode acontecer é ficarem com o Gil Dias, 50% do passo e morado por empréstimo, eventualmente sem opção de compra. Mas isso também não acredito que o Braga aceita este negócio nestes termos. Portanto, o negócio afigura-se complicado, está aqui no impasse e o mais provável é o negócio, se até dia 8 não se fizer negócio, é o negócio cair. Portanto, dia 8 é quando o Benfica arranca para a Inglaterra e até lá o negócio tem que estar. O Benfica já definiu que até dia 8 o negócio tem que estar despachado. Portanto, ou o António Salvador aceita os 12 milhões de Gonçalves e Gil Dias ou eventualmente, isso já estou a dizer, o Benfica pode incluir o Morato, mas como empréstimo se é opção de compra. Agora, incluir 50% do passo do Morato, esqueçam, meus caros, isso não vai acontecer. E pronto, basicamente, em relação ao Meite, Tarabi e Chiquinho também estão no mercado. O Chiquinho tem clubes na Turquia interessados, vamos ver como é que vai correr o negócio. O Meite, sinceramente, não sei qual o mercado que o Meite possa ter. Ele tem um salário alto e isso pode impedir eventuais negócios, uma vez que o Benfica diminuiu a folha salarial. O Tarabi, não há 5 anos informações sobre o futuro do Tarabi, já se falou também em interesses, ligas periféricas, mas nada em concreto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, se gostarem do vídeo deixem gosto. Eu desconhecia que existia tantos canais do Benfica, eu sou novo nas redes sociais, os redes sociais payam-on, mas isso em termos gerais, Instagram, Facebook, etc. Eu uso muito pouco. Comecei a usar agora mais, há um ano atrás, comecei a usar mais tudo o que é redes sociais. E, portanto, desconhecia que existiam muitos canais associados ao Benfica. De facto, conhecia dois, que são muito bons, mas não postavam conteúdos diários. E então, eu comecei, eu próprio, postar conteúdos diários sobre o Benfica. Mas, de facto, existem canais que postam conteúdos diários que têm grande qualidade. Fiquei surpreendido que, pelo facto de já existir, descobri isso. A propósito, um post que eu fiz sobre nomes para o canal e houve um seguidor, um subscritor, ou seguidor, não sei qual é o nome mais correto, que comentou e disse, olha, estes nomes já existem? Para não caís no erro, teres um nome igual a outra pessoa, fez uma lista de todos os canais que haviam. E desde já agradeço a esse subscritor, não me recordo o nome dele, mas desde já agradeço o trabalho que ele teve em citar todos os canais. E visitei alguns. E canais de qualidade que fazem um bom trabalho. Tenho um áudio muito melhor que o meu, uma edição do vídeo muito melhor que o meu. eu não faço edição nenhuma, isto é YouTube pré-história, ou seja, eu carrego no botão, começo a folar e a filmar e acabou, eu não faço edição nenhuma. Portanto, é normal que esses canais tenham, que o YouTube divulgue esses canais e que não divulgue o meu. Portanto, é perfeitamente normal e eu aceito. Agora, todas as feiras, vou continuar a fazer uns vídeos, depois vou fazer uma análise e pronto, isso vi que o YouTube continua a não divulgar. De facto, eu tinha só 100 views por vídeo, do momento para o outro comecei a ter mil, ok muito bem, mas é muito pouco, é minúsculo. Portanto, enquanto estiver no meu período de feiras, vou fazer vídeos diários, depois faço a minha própria análise e vejo, olha pá, se realmente vir que não vale a pena, faço vídeos mais espaçados em vez de fazer diários, faço vídeos semanais ou uma cena assim só para me interter, porque de facto os canais que existem no meu filho têm muita qualidade, são bons e eventualmente poderei passar a pasta para esses canais que estão a fazer também um grande trabalho e começo a ficar menos vezes. De qualquer forma, obrigado, se gostem do vídeo, deixem gostos, até uma próxima.